Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, 21 de maio, estamos na sétima semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos do 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse-lhe, Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, faz seu segundo anúncio da paixão. Ele apresenta de forma muito clara para que veio. Isso deve nos levar a refletir até onde vai o seu amor por nós. Vejam, meus irmãos, Deus se encarna, se torna a servo e se coloca como um modelo. Sem dúvidas, Ele é o modelo perfeito no qual todos nós devemos nos espelhar. Parece que em nosso mundo, este Deus que anunciamos não tem mais lugar. Como se sua mensagem fosse insignificante e não passasse de uma história antiga que nossos pais contavam. Ainda há outros que pensam em Jesus como um mito ou alguém muito distante de nós. Vejamos, Cristo está vivo, se entregou e se entrega por nós. Continua a doar seu amor pela humanidade. Está no céu apresentar para o Pai suas chagas e dizer, foi por eles. Por eles rogo para que não se percam. Não podemos agir e viver como se Deus não existisse. Um dos maiores pecados do mundo em que estamos é o da indiferença. Muitos frequentam as nossas comunidades ou à missa, mas parece que Deus não toca mais sua vida concreta. Por isso, hoje, meus irmãos, na nossa oração, peçamos a graça de uma fé firme e viva, para que sejamos capazes de sempre reconhecer Cristo como nosso Salvador. Assim seja. Amém. Ó Deus, que a vossa bênção frutifique os vossos fiéis e disponha todo o progresso espiritual, para que sejam sustentados em suas ações pela força do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.